Um dos celeiros do boxe nacional, a cidade de Rio Claro, foi coroada novamente na modalidade. Jonathan Conceição, pugilista da seleção brasileira, foi medalha de bronze no Campeonato Continental das Américas, que aconteceu no Equador. Consegui chegar lá, trazer um bom resultado, fiz três lutas muito boas, ganhei de um atleta, dois atletas bons também, um representante da Bermudas e outro do Panamá. Fui derrotado na semifinal pelo atleta da casa, mas consegui trazer um bom resultado. Além de Jonathan, a seleção brasileira conquistou mais 11 medalhas na competição. Ao todo foram sete ouros, duas pratas e três bronzes. Também representante de Rio Claro, um dos treinadores da seleção brasileira, Leonardo Macedo, comentou o desempenho em Guayaquil. O Brasil vem se destacando no cenário internacional do boxe, os resultados, medalhas em mundiais, jogos pan-americanos, olímpicos. Então a gente já foi pensando em figurar entre as três melhores equipes da competição continental. E o desempenho da equipe realmente foi muito bom, tanto que a gente ficou em primeiro lugar por equipes. Para Breno Macedo, treinador de boxe em uma academia de Rio Claro, a cidade possui uma cultura no esporte que deve ser sempre levada a sério. E para que isso continue, o trabalho de base é indispensável. Isso é uma coisa que já está cientificamente comprovada em todos os esportes e no boxe também. Porém, o boxe é um esporte que envolve, é uma luta, é um esporte de combate, então que deve envolver cuidados especiais para com o corpo da criança. A gente costuma dizer que para a criança começar a praticar boxe, 10 anos de idade é uma idade ok. E que ela vai começar a competir somente quando ela tiver 12, 13 anos, aí vai começar a participar de competições muito específicas, com materiais de proteção específicos também, para proteger a integridade física dos atletas, e que eles possam crescer dentro desse esporte de uma forma saudável.